Olá turma, estou aqui na Delta Power Sports, em Firebanks, no Alasca, já concluí aqui a revisão da minha moto de 20 mil quilômetros Está aí a moto pronta, revisão de 20 mil quilômetros, ele já carimbou o livrozinho da garantia, me deu a nota oficial dos serviços Já botei um par de pneu novo, pneu na dianteira, outro pneuzão aqui na traseira Já está calçadinha, certo? Filtro de óleo, óleo do motor, já olhei ali no nível do óleo, óleo novinho Perfeito, então minha motoca já está pronta para a estrada Então amanhã, hoje são, não sei se é 17 ou é 18 de julho de 2024 Amanhã a gente vamos continuar aqui pelas estradas do Alasca Que todo motociclista vem até Firebanks e volta E muitos deles vão até a última fronteira, onde a gente quer ir A última fronteira é daqui a mais uns 800 e poucos quilômetros Dizem que é uma estrada ruim, a pavimentação dela está ruim demais, não tem pavimentação E o nome da cidade é Prudoibei Ela encerra a última fronteira no oceano vacial ártico Lá no norte do Alasca e é para lá que nós vamos para concluir com sucesso a Expedição Alasca Carimbada e assinada por Jesus Tchau